Fala, meus queridos. Esse é o nosso primeiro vídeo do dia. Vamos tentar fazer três vídeos hoje. Vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o Lula, as pessoas que estão falando para você sobre a joia do Bolsonaro. Então, nesse vídeo aqui você vai ter uma ideia de como combater essa mentira aí sobre a joia do Bolsonaro. Como deixar... Fábio, eu gostaria de fazer. O que a gente fala para alguém que está enchendo o meu saco com o negócio da joia do Bolsonaro? Você vai aprender hoje aqui. Também vamos falar do Lira, sobre o Lira, falando do caso do Nicolas. Isso é importante também. E o Papa? O Papa acabou falando agora sobre a questão da Nicarágua. O Ortega. Isso pega muito feio para o Lula. Então é muito importante. Então se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dá essa força para a gente. Jogue esse vídeo lá no grupo de WhatsApp, no Telegram e seja bem-vindo você que é novo. Lembrando a você, pessoal, que nós temos o nosso grupo do WhatsApp. É um grupo que a gente tenta fazer uns estudos, é um grupo que a gente tenta botar informações e grupo que você não precisa se preocupar que o seu telefone não vai encher de coisas, porque somente eu e um administrador podemos colocar conteúdos lá naquele grupo. Então é uma coisa muito bacana. Se você ainda não faz parte, eu vou colocar aqui em cima depois o link desse WhatsApp. Está faltando só 300 e poucas pessoas. Chegando a mil, ninguém entra mais. Então vamos lá aos assuntos, os assuntos principais de hoje. Vamos falar um pouco sobre essa questão. Todos nós sabemos o que aconteceu. O presidente Bolsonaro recebeu aquelas joias. Uma joia era para ficar com o Estado, outra joia do Bolsonaro. Aí a grande mídia, numa estratégia velha, colocou aquele valor de 16 milhões. Para que as pessoas pensassem no valor de 16 milhões e não pensassem no produto. Depois deles pensarem bastante, falarem bastante de 16 milhões, eles falam da outra joia, que era um valor muito insignificante, mas as pessoas já têm na cabeça deles de que o quê? Que é os 16 milhões. A gatinha está zoando aqui com a gente. Então olha isso aqui, pessoal. Essas pessoas que estão falando para você sobre a joia. Tudo bem. Olha, vamos comparar o Bolsonaro com o Lula. O Bolsonaro estão mentindo sobre as joias. Quer dizer, o Bolsonaro roubou a joia que ele não roubou. É igual aquela história. Lembra da história da vacina que o Bolsonaro roubou? Só que o Bolsonaro roubou um dólar de cada vacina, só que não compraram nenhuma vacina. É aquela coisa, né? O roubo do futuro, o roubo do pensamento. Eles estão acusando o Bolsonaro de ter feito algo de errado, sendo que as joias estão no governo, na mão deles e não com o Bolsonaro. Inacreditável. Agora, sabe quem é que está com as joias? Sabe quem é que está com os presentes? Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera, uma matéria de esquerda, hein? Em 2016, Lula havia devolvido só nove de 568 presentes de chefes de Estado. Indicou o TCU. Pessoal, isso aqui não é matéria de direita, pessoal, aqui é matéria de esquerda. Há esquerda dizendo que em 2016 o Lula devolveu nove, nove de 568 presentes. Então, quando alguém falar para você e dá joia, pergunta para ele se os 568 presentes que o Lula roubou, roubou não, levou sem querer querendo, do nosso governo, se já devolveu. Pergunta para eles, mostra essa matéria para eles, mostra esse vídeo para eles, para que eles entendam o que realmente acontece nesse nosso Brasil, né? É inacreditável. A mídia querendo bater no presidente Bolsonaro, que supostamente eles acham que ele gostaria de ter roubado algo que nunca pegou e o Lula que pegou, levou para casa, roubou, só devolveu nove, ninguém fala nada. Olha só isso aqui. Papa Francisco sobre Nicarágua é como as ditaduras comunistas ou de Hitler. Cara, isso aqui é inacreditável. O que acontece? O Lula, ele ficou aí batendo, né? Dizendo que Bolsonaro é fascista, que Bolsonaro é um ditador, que agora vai ser um governo democrata, que o Lula vai ser a democracia do Brasil. Aquela mentira, aquele nojo de mentira. Aí o Lula ganha as eleições, né? E lembra que a gente não podia dizer que o Lula era amigo do Ortega. A gente não podia dizer que o Lula era amigo do Maduro. Isso era proibido. O canal caía, eram desmonetizados. E agora você tem. É aquela conversa mole de que o Bolsonaro estava distanciando o Brasil do mundo e o Lula vai trazer... Olha a gata aqui atrás, olha ela aqui, olha a doidinha aqui. O Bolsonaro distanciando o Brasil do mundo e Lula ia trazer o Brasil perto do mundo. Aquela coisa que você sabe que era uma mentira? Bom, nós estamos vendo agora, né? O mundo todo assinou lá dizendo que a Nicarágua é um país e o Ortega é um ditador que tem que ser parado, tem que ser contido e o Brasil fica de fora. Até os países de esquerda na América do Sul, algum deles como a gente conhece, como Chile, eles assinaram. E ele, Colômbia, também assinou. E o Lula fica de fora. O Lula abraça o ditador. Lula é um ditador. Está na cara. Mas ele passou-se por um democrata. Passou-se por alguém que luta pela democracia. E agora nós temos o Papa. Pessoal, eu sei que você pode falar, mas Fábio, eu não acredito muito nesse Papa. Esse Papa não representa eu católico. Entendo. Mas ele é a maior autoridade do catolicismo. E ele condenou abertamente o Ortega. A única pessoa que ainda não condenou o Ortega é o Lula. E o engraçado é que esse Papa foi o próprio Papa que passou um pano para o Lula. Foi o próprio Papa que puxou o saco do Lula. Agora o Papa está vendo que o Lula é um tremendo amigo do Ortega. É um ditadorzinho sem poder, graças a Deus. E vamos ao atunto principal do nosso vídeo de hoje, que é a questão do Nicolas. Como eu falei para você, eu gosto muito do Nicolas, eu apoio o Nicolas, mas nós temos que entender que o Nicolas, o Gustavo Geyer e outros deputados que chegaram agora, eles precisam entender o que está acontecendo. Vou tentar explicar para você algo que eu falei um pouco lá no nosso grupo de WhatsApp. O que acontece? Bom, o Nicolas, ele sabe, ou deveria saber, que a política é podre. A esquerda é podre. Eles não têm escrúpulos. E o que eles querem? Eles querem a oportunidade de tirar todos os deputados de direita que nós temos. Então, o Nicolas, as falas do Nicolas, eu concordo com tudo que ele falou. Nós temos essa mesma briga aqui nos Estados Unidos. Então, tudo que ele falou, eu concordo. Eu não concordo com o Nicolas usar a peruca. Por quê? Porque quando eu vi o Nicolas falando e colocou a peruca, eu imediatamente falei para as pessoas. Eles vão caçar o Nicolas. Caçar na questão de caça, a grande mídia, tudo isso, e vão tentar caçar, tirá-lo de deputado. Vão tentar fazer os dois tipos de caça. Quando eu olhei, eu falei, agora, meu amigo, vão tentar fazer isso. Então, eu sabia que eles iriam fazer isso. Então, o meu ponto é que o Nicolas deveria ter falado o que ele falou, parabéns, mas não deveria ter usado a peruca, porque ele falou de algo muito sério e a peruca não é nada sério. Aí você fala, mas, Fábio, o problema não foi a peruca, o problema foi o que ele falou. Concordo? A esquerda está tristinha com o que ele falou, porque ele falou um monte de verdade. Mas a esquerda usou a peruca para tentar prejudicar, assim, o Nicolas. Nós temos que entender que quando a gente fala que um deputado pode falar qualquer coisa, não existe uma expressão ilimitada. Não. O deputado tem que ter cuidado, porque ainda que ele não esteja cometendo crime, toda a esquerdária vai para cima e vai tentar caçá-lo. E você sabe que a caçação é uma questão política. As pessoas falam, mas a pessoa não pode ser caçada por uma palavra, Fábio, por palavras, crimes de palavra. Como a mãe falei, ele foi caçado por crimes de palavra. Ele foi na Ucrânia, ele falou um montão de asneira e foi caçado pelo crime de palavras. Ele só falou, ele não fez nada e foi caçado. Então, eles estão tentando caçar o Nicolas também. Então, eu acho, peço a Deus, que isso venha a ser um susto para que o Nicolas possa amadurecer. Entender que ali não é lugar de... Mas, Fábio, eles fazem. Nós, um dos maiores erros da direita, é a gente... Essa conversa. Ah, mas se eles fazem. Mas se eles fazem, nós não podemos fazer. Nós não podemos nos sujar como eles se sujam. É igual você falar, mas, pô, eu estou indo para a igreja, eu sou uma pessoa convertida e o cara que não é convertido, ele faz isso. Eu quero fazer também. Você não pode fazer o que aquele cara faz. Porque você é uma pessoa diferenciada. A direita tem que ser diferenciada. A direita não pode querer fazer as mesmas coisas que um petista faz. Eles não têm integridade, eles não têm moral. Então, eles podem fazer tudo. Não deveriam, mas eles fazem. Nós não podemos fazer o que eles fazem. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ter exemplos, liderança na Câmara dos Deputados, para bater de frente, sim, é uma guerra. É uma guerra. E nessa guerra, nós não precisamos dar munição aos nossos inimigos colocando, por exemplo, uma peruca. Então, esse que é o ponto. O ponto que eu discordo é a peruca. Agora, vamos pensar. É óbvio que eu sou contra a caçação do Nicola. Não tem o menor sentido caçá-lo por ele ter cometido um erro, uma imaturidade de ter colocado uma peruca e ter falado que ele é o Nicole. Então, é um erro, mas é um erro que não leva ninguém a uma caçação. E aqui, o que a gente vê? A gente vê que o Artulira não apoiou a caçação de Nicola. E, na verdade, pessoal, o grande líder da Câmara hoje é o Artulira. Se o Artulira não apoiar uma caçação, a pessoa não será caçada. Então, acredito eu que o Nicola não será caçado, mas tomara que ele tenha aprendido uma lição. Primeiro, ele foi acusado de gordofobia por causa daquela brincadeira com a menina. Agora, ele é acusado de transfobia por causa dessa brincadeira. Tomara que ele tenha aprendido e não faça mais esse tipo de brincadeira, porque ele vai acabar sendo o boi de piranha. Eles estão olhando para o Nicola, eles sabem que o Nicola tem um futuro promissor, eles sabem que ele é um grande jogador da direita. Por exemplo, muitas pessoas falaram, ah, mas, Fábio, tem que fazer isso mesmo. E se for caçado seja? Imagina se todos os deputados da direita pensassem assim. Se for caçado seja, nós não teríamos um deputado na direita, todas as leis seriam criadas pela esquerda, o Brasil estaria feito a uma miséria. Então, nós não podemos pensar com o fígado, temos que agir com inteligência. Não podemos ter os deputados que, com muitos votos, deputados importantíssimos sendo caçados por usar uma peruca. Fábio, não é pela peruca, é pelo que ele falou. Concordo, mas a peruca é aquele icing on the cake. A peruca é aquele gatilho que faz com que ele fortifique a narrativa deles. Então, vamos usar de sabedoria, pedimos discernimento a Deus para que ele entenda, para que ele mude e que ele saiba que ele, qualquer um da direita, pode ser usado como boi de piranha e vai prejudicar a direita brasileira. Então, eu acredito que nada vai acontecer, acredito que ele vai aprender com essa, vai ficar mais forte, vamos ficar mais forte e a gente terá muita vitória esse ano desse desgoverno Lula. Deus abençoe a todos, vejo você no nosso vídeo número 2, lá para as 4 da tarde. Não esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. Tchau, tchau.